Música Meu nome é Vinícius, tenho 20 anos, sou técnico em mecânica e atualmente estou cursando engenharia eletrônica e estou dando apoio ao desenvolvimento dos projetos integradores no curso técnico em mecânica. Em frente ao IFSC e também em frente à Capela do Azir do Rio de Janeiro, onde no subsolo da capela é realizado uma parte das atividades do projeto integrador do curso técnico em mecânica, onde realizamos tarefas como manutenção de máquinas e outros serviços para o azir. A serem reformadas pelos estudantes do curso técnico em mecânica, ela foi reformada em 2017 pelos estudantes do curso técnico. Ela inicialmente era uma máquina que não estava funcionando, ela estava desmontada e inoperante. Então os alunos vieram, realizaram a montagem, a manutenção, instalaram a máquina e ela estava funcionando normalmente. Porém, no início deste ano, antes da pandemia, ela apresentou alguns problemas, como a parte dos botões que não estavam funcionando direito e o sistema de transmissão dela, que estava com alguns problemas, como a folia e tudo mais. Então, a manutenção da máquina inicialmente começou a ser realizada pelos alunos, porém, dado o início da pandemia, ela não pôde ser concluída. Então, quem deu continuidade à manutenção foram o professor e o técnico do curso de mecânica, que concluíram a manutenção e a máquina hoje está funcionando. Também foi feita uma pequena substituição dessa lágrima, que estava em marcas condições e agora está em perfeito funcionamento. Aqui no Azedo, a gente também tem algumas máquinas que são de uso doméstico. A que foi apresentada, ela é de uso industrial, porém, essa daqui é um modelo mais doméstico, como propriamente dito, encontrada em casa. O que acontece é que, algumas vezes, as pessoas doam máquinas e outros objetos para o asilo, só que nem sempre todos estão em perfeito funcionamento. Essa máquina aqui é um exemplo de uma máquina que foi doada, porém, não estava em um bom estado. Ela foi realizada a manutenção no período da pandemia, então foi realizada a manutenção pelo professor e pelo técnico. O problema apresentado dela foi a placa, que foi substituída, e o sistema de esgotamento, que é um plano que estava em marcas condições e que foi consensado também. Essa máquina foi feita a manutenção em 2019, onde ela apresentava um problema nos mancais do eixo principal. Eles estavam emitindo um ruído muito alto e isso sinalizava que era necessário uma troca. Então, essa troca foi feita e também foi a primeira manutenção geral da máquina. Porém, agora, durante a pandemia, ela apresentou outro problema, onde os parafusos que fazem a fixação do mancal no corpo da máquina, que são esses daqui, eles apresentaram um problema onde, devido à vibração intensa que essa máquina causa, eles acabaram afrouxando e a cabeça dos parafusos subiu. Subindo a cabeça dos parafusos, eles acabaram encostando no tambor, que ocasionou em diversos sons de batida, e até impedindo que a máquina funcionasse, pois ela acabava travando o tambor e assim a máquina não dava a partida. Durante um período de pandemia, ela foi desmontada para que pudesse ser realizado o aperto dos parafusos e depois ela foi instalada novamente pelo professor, que é o técnico. Essa máquina foi feita a manutenção em 2018. Ela era uma máquina que não estava funcionando e, graças à manutenção, ela voltou a funcionar. Ela foi feita uma manutenção geral, então ela foi completamente desmontada, os defeitos dela foram corrigidos, ela foi feita a pintura, também foi trocado o painel de funcionamento dela. Porém, em 2020, no período de pandemia, ocorreu outro problema, que devido ao fato de ela já ser uma máquina velha, ela tem 30 anos de serviço, ocorreu um problema na base dela, nessa parte aqui, onde devido a fadiga, ela acabou apresentando os problemas e teve que ser desmontada e soldada para que voltasse a funcionar novamente. Esse serviço foi feito pelo professor e pelo técnico também. Manutenção, além do reparo de máquinas em si, envolve planejamento e controle, que hoje em dia é feito com ferramentas de CMMS, como Infraspeak e outros, e Diagnóstico, que hoje em dia é feito com ferramentas eletrônicas de medição de grandezas mecânicas, como temperatura e vibração. Dentro deste projeto, estamos divulgando montagens, usando hardware de baixo custo e software gratuito, como a mostrada a seguir. O sistema, então, consiste em três partes, que seriam a interface com o usuário, o firmware e o hardware. A interface com o usuário é um código feito em JavaScript e HTML, que é interpretado pelo navegador, como visto, e ele serve para interpretar os dados recebidos do SP32. A próxima parte, que é o firmware, ele é o código que vai ser gravado no SP32, que está localizado aqui. O código foi desenvolvido no ambiente de desenvolvimento, que, no caso, a gente utilizou o Arduino IDE e suas bibliotecas respectivas para a criação do código. E, por último, nós temos o hardware em si, que consiste do SP32, que é um microcontrolador, o ADXL345, que contém um acelerômetro MEMS, ambos estão conectados via cabos jumpers fêmea-fêmea. A alimentação deles é feita pelo cabo USB, que pode ser de até 5 volts, e a conexão entre o ESP32 e a interface com o usuário é feita via Wi-Fi. Primeiramente, iremos criar um hotspot, ou um ponto de acesso. Então, para que possamos nos conectarmos com o nosso ESP32. Após que o ponto de acesso esteja ligado, iremos conectar o nosso ESP32 numa fonte de energia. Essa fonte de energia pode ser um cabo de celular ou um cabo USB conectado ao notebook. Estando conectado, já apareceu aqui no ponto de acesso. Agora iremos em configurações de rede e internet, hotspot móvel, para adquirirmos o endereço de IP. Iremos copiar este endereço, CTRL-C, abrir a página, Neste campo iremos colar o endereço de IP, CTRL-V, porém não daremos OK. Agora iremos para o equipamento em que será feita a medição, tenha certeza de que ele já está pronto, ligar o equipamento, e dar OK. ل E uy benefiti, o que é que seja regadino? Vamos ao passo a passo a passo a passo a passo aqui. Após o fim da medição, este será o resultado no gráfico. Para mais informações do projeto, como códigos fontes e detalhes do hardware utilizado, podem ser encontrados no site a seguir. Gostaríamos de agradecer à Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão por financiar o projeto. E também, não deixem de checar o projeto do professor Luiz Segalin, em parceria com o Hospital Universitário da UFSC, o projeto de pesquisa de materiais e processos para substituição de engrenagens de leitos do Hospital Universitário da UFSC, que está integrado no curso técnico em mecânica.